Oi pessoal, o meu nome é Carlos Freire, mais conhecido com o Bacalu. Eu sou a minha pra nós, a minha cantora, a minha cantista. A minha inspira, acho que não haverá coisa escrita nascer no meu coração. Então, eu aproveito a mim com o meu amigo Zitro, grande músico calvareano perdida na merda. Eu faço música através do telefone, um pouco jovem calvareano, você cura muito na calvarena. Não tem uma história que é para não contar. Não tem uma história que é para não falar. Não tem uma história que é para não mostrar. Que também chego com o meu coração. Não tem uma história que é para não contar. Não tem uma história que é para não falar. Não tem uma história que é para não mostrar. Que também chego com o meu coração. Que também chego com o meu coração. É papacal verde, bebe conces e raiz... Uh jovem americano é um boveariano! É só a liga onde me ama É papá cá que vem Peva que você se rães Canta e te ganha, e conta a sua história Eu ouvi você, que magoa seu coração E fazer tudo o que pode, e dar tudo o que tem Pense viver em vida e chora Sima tudo o campo verde Quem diga essa pepa, já ficada sabe Quem diga essa pepa, já ficada junto Quero variar Beauty for people, a Tricky Rodrigues Eu ouço tudo de parabéns Mas eu ouço tudo de parabéns Mas eu ouço tudo de parabéns Povo Cabo Verde ano Espalhado para o mundo inteiro Nho nos juntamos Eu tenho uma história maravilhosa To share com todo o Cabo Verde É um jovem Cabo Verde Ele foi morado no Estados Unidos Um dia ele decidiu ir para o Cabo Verde Para aprender mais sobre o Cabo Verde Quando ele foi morto Ele fez muitas pessoas Estar mais forte para sobreviver Esse jovem Ele fez tudo o que ele conseguiu Para ajudar eles Ele era o Cabo Verde Patrick Rodrigues Patrick Patrick Você devia ser tratado Como um super humano Obrigado, Patrick Nós todos o apreciamos Por tudo que você fez Para o nosso país, para a nossa comunidade Deus te abençoe Deus te abençoe